Tá comendo queijo? Hummm, yummy, queijinho? Queijo! Queijo? Hummm, queijo que vem da vaquinha? Hummm, queijo? Muuu, é a vaquinha que faz muuuu. Olha aqui a vaquinha aqui, ó. Muuu, muuuu. Ó, na caixinha do queijo, no saquinho do queijo, tem vaquinha. Viu? Vaquinha que faz muuuu. Muuu, você quer a vaquinha, Tom? É, o queijinho vem dentro da vaquinha. Muuu, muuuu. Come seu queijinho. Muuu. 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 Muuu.